Fala galera, beleza? Então aqui eu vou mostrar essa planilha já com a utilização na prática no celular mencionando que ainda é uma planilha do Excel, mas digamos que eu meio que criei versões mobile então vai ter abas próprias para utilização no celular que vai ficar de mais fácil utilização lembrando que o link vai estar na descrição para quem tiver interesse em adquirir e lá vai ter o vídeo também completo falando da versão desktop que é um pouco mais prática na hora da utilização e também falando um pouco dessa versão mobile, mas aqui eu já estou utilizando o celular como mencionado, precisa baixar o aplicativo planilhas do Google feito isso, você vai abrir essa planilha no aplicativo, como estou fazendo aqui essa primeira aba que abre aqui, é a aba que digamos assim, seria ideal para utilização no PC como está aqui embaixo, versão no PC e do lado aqui vai ter outras abas, mobile juros, mobile desconto e mobile unidades para o celular, essa mobile juros aqui, aí você redimensiona aqui e vai ficar dessa maneira na tela do seu celular então aqui é onde você realiza os cálculos, inserindo valores aqui na opção valor e a porcentagem, você já vai ter aqui o que seria o total com essa planilha também, a grande vantagem obviamente aqui é que quando você calcula essa margem de retorno você também já vai ter qual seria o valor final que você deveria anunciar no site como Mercado Livre ou em qualquer outro site de terceiro já que eles vão cobrar uma tarifa também então vamos realizar aqui alguns cálculos só para exemplo então por exemplo, cliquei aqui vamos supor que eu tenho um produto que ele teve de custo para mim 120 reais eu quero ter uma margem de 25% de retorno eu deveria vender esse produto a 150, ok? aqui também já tem um campo que está saindo aqui é o valor dessa porcentagem, 30 reais agora observa aqui nesse campo de baixo, tarifa de venda de terceiros então aqui já está saindo o valor final se eu quisesse anunciar esse produto, por exemplo, no Mercado Livre para uma venda direta, eu poderia vender a 150 reais eu estou com essa margem para vender no Mercado Livre, eu tenho que anunciar lá por 169,49 para manter a margem de 25% porque lá vai ter a tarifa de 11,5%, a tarifa atual pelo menos lembrando que no Mercado Livre quando você anuncia produtos que custam menos de 100 reais tem uma tarifa adicional de 5 reais então seria aqui, você colocaria nesse campo aqui que eu estou mostrando aqui esses 5 reais, se fosse um produto que custasse menos de 100 na planilha, nessa tabela também, tem esse divisor de unidades que é interessante, já que muitas vezes as pessoas compram quem é vendedor vai comprar lotes de produtos muitas vezes vamos colocar aqui, 600 tem um campo adicional aqui embaixo esse daqui, que é para quê? se você paga um frete, por exemplo você tem que incluir isso como valor que vai ser utilizado para dividir e chegar a um valor unitário supor que você pagou 35 reais de frete e aqui você coloca a quantidade de unidades que tinha nessa caixa para você descobrir o valor de custo unitário então vamos supor que nessa caixa tivesse 24 unidades então, essa caixa que eu paguei 600 reais teve mais o custo adicional de 35 de frete e tinha 24 unidades o valor de custo para mim está saindo a 26,46 jogo esse valor aqui nesse primeiro campo vou colocar aqui 26,46 para uma venda direta para mim ter essa margem de 25% de retorno 3308 seria o valor para mim anunciar no mercado livre está vendo aqui que está dando 37,37 mas lembra daquilo que eu falei no mercado livre quando é produto que custa menos de 100 reais você tem que colocar aqui um valor adicional de 5 reais então seria esse o valor final para anunciar esse produto mantendo essa margem seria de 42,37 acho que ficou fácil de entender a utilização é bem intuitiva aqui vamos só desfazer alterações quando você quiser calcular um desconto tem essa outra aba aqui que é mobile desconto então se você quiser dar um desconto para alguém ou saber o valor de um desconto que você vai receber vamos supor que fosse um veículo e tipo ele custasse aqui 25 mil reais só que daí o vendedor falou eu te dou um desconto de 12% se você pagar à vista está vendo? então 25 mil com 12% de desconto 22 mil reais o valor do desconto 3 mil reais aqui também tem o divisor de unidades e só mencionando também aqui tem esse mobile unidades já que assim porcentagem galera vale para tudo então no dia a dia às vezes as informações vão estar em porcentagem toda vez que você quiser calcular uma porcentagem que seja um acréscimo eu estou somando uma porcentagem ao valor você utiliza os campos de cima aqui e quando for para subtrair um valor os campos de baixo aqui então digamos assim nesse caso a unidade fica subentendida só vou dar um exemplo só vamos supor diluição de tinta geralmente tem informação lá diluir em 10% 15% então vamos supor que você fosse preparar aqui 300 ml de tinta vamos modificar aqui 300 ml e aqui a informação que está dizendo lá é que você tem que diluir em 10% viria aqui 10% o resultado total final depois da diluição 330 ml e aqui tem o valor dessa porcentagem 30 só estou dando como exemplo mas o foco aqui seria a questão da venda mas acho que ficou fácil de entender ok não tem dificuldade quanto a isso a ideia foi deixar o mais simples possível se você tiver algum tipo de dificuldade para trabalhar com porcentagem eu tenho certeza que vai ajudar bastante e caso queira adquirir o link está na descrição lá também tem a versão mobile que eu acho que também é muito mais prática para utilização mas aqui é uma maneira também de você estar com ela ali no dia a dia caso precise ok então é isso aí galera gostou do vídeo dá um joinha inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos falou e aí